Olá pessoal, sejam bem-vindos a um rosa do deserto fenomenal. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês de como recuperar um rosa do deserto que está com apodrecimento aéreo. Galera, quem não sabe o que é apodrecimento aéreo, vamos supor, você rega a planta e causa um apodrecimento na copa dela, no caso. Se você molhar a copa dela, vai gerar um apodrecimento. E vamos supor, está chovendo muito, aí uma flor dessa aqui apodrece, aí o apodrecimento pode ser daqui do receptor da flor e para o caldo da planta, o caldo do tronco. No caso, o apodrecimento começa aqui. O apodrecimento está aqui. Deixa eu ver se vai focar. O apodrecimento está aqui. Aqui estava essas duas flores aqui, arriado assim. Aí eu já vi que tinha alguma coisa errada. Eu peguei, puxei a flor, saiu e estava meio mole. Não estava sustentando a flor, né? Porque o normal é a flor ficar sustentada assim. Essa daqui é uma midnight. E vamos lá, pessoal. Vamos arrumar isso aqui, né? Pessoal, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam aí no canal. Deixa o seu like. E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Pessoal, é o seguinte, vocês vão precisar de um estilete. Ou então a faca, ou então... É. Vocês vão pegar o álcool e borrifar aqui na lâmina. Para esterilizar a lâmina e não dar nenhum problema de fungo na planta nem nada. Depois disso, tiro o excesso com papel. Olha só. Se ele está de novo só para garantir. Pessoal, vocês vão na parte que está... Que está doente, né? Na parte que está podre. Vocês vão pegar aqui assim, ó. A gente pega. Partiu a folha. Cortou. Opa, pessoal. Ainda está podre aqui, ó. Os pontos podres. Podridão. Cortar novamente até sair a podridão. Ainda está podridão. Ainda está. Ainda está. Pessoal, podridão, esses pontos pretos aqui, ó. Tem que cortar até sair tudo. Rapaz, a podridão foi longe aqui, ó. Então, pessoal, pelo que eu estou vendo, eu tenho que fazer uma podra aqui nessa planta, porque... Se não, eu vou terminar perdendo a planta, né? Ponto de podridão aqui. Aqui. Pessoal, eu vou fazer a podra aqui. Lembrando, tem que ter gemas de brotação aqui para poder brotar outros galhos. Está podando aqui. Aqui, aqui tem uma, duas, três gemas. Cortar essa folha para poder liberar espaço de uma gema. Pronto. Agora eu vou cortar aqui. Aqui. Até não tem mais apodrecimento para cá para baixo. Galera, o negócio está feio aqui, ó. E aí, o negócio está feio aqui. Pronto, galera. Aqui já está tudo limpo. Agora vocês vão pegar um pedaço de papel. Chogar a ferida dela, né? O corte. Aí vocês vão pegar a canela. Colocar aqui. E pronto, galera. Depois disso, daqui uns 15 dias vai aparecer a brotação aqui de novo e a ponta está salva. Vamos lá, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Até o próximo vídeo.